Não! Aquele carro ali... Mas o senhor não é branco? Não é meu, não. Mas de quem é aquele carro? Não sei. Ah, que legal! Vocês aqui! Eu já chego colocando o pé na live. Você tá filmando também? Tô filmando. Você tá na live. E vocês também estão. Não na live, mas no vídeo. Dá pra você dar um beijo em mim, pelo menos, antes? Essa aqui já é a terceira caída da cachoeira, pessoal. E aí, Valmara? Você gostou do dia hoje? Maravilhoso! E você, Alemão? Maravilhoso! Top, top, top! E aí, Natália? Gostei! Gostei! Olá, pessoal! Eu sou o Fernando Aloca, aqui no canal Refúgio Aloca. E hoje, o vídeo que a gente vai fazer pra mostrar pra vocês é uma visita que nós vamos ter lá no refúgio da irmã do Wesley, do cunhado do Wesley e da sobrinha do Wesley. E nós vamos indo pra lá. Mas antes, eu não resisti em passar aqui e mostrar esse lugar maravilhoso que é a Cachoeira do Oratório, onde eu já fiz um vídeo já e já mostrei pra vocês e que é muito maravilhoso. mas o vídeo que eu fiz a outra vez eu não tinha descido até aqui embaixo ainda. Então, pra mim, tá sendo um pouquinho, digamos, novidade estar aqui. Eu tinha visto lá de cima, mas não estava aqui embaixo ainda. Vou apresentar pra vocês aqui o Alemão. Olá, beleza? Tudo bem com vocês? É o cunhado do Wesley. Tudo bom? Lugar da hora aqui, hein? Lindo, né, Alemão? Lindo! Maravilhoso! Ele gosta muito também de cachoeira, de fazer trilha. Ele não conhecia aqui ainda, ele tá encantado com o lugar aqui. Maravilhoso! Porque pelo vídeo, como a gente mostra pelo vídeo, mas não é a mesma coisa que a gente tá aqui olhando, né? É, quando você tá aqui presente é outra coisa. O negócio é um paraíso. Vocês têm que vir conhecer. É, e a dimensão da altura que tem isso aqui é muito legal, gente. Vou mostrar um pouquinho pra vocês mais sobre a cachoeira aqui. Ah, o Wesley vindo lá também, ó. Olha lá! E aí, foi difícil o caminho, Nath? Oi! Oi! Essa aqui é a Natália, a sobrinha do Wesley. Ela é lá de Martinópolis, né? Do céu! Do céu! Do céu! Mas olha que lindo! Vale a pena pra descer aqui, né? Pode descer a massagem dofosa, né? Eu acho que eu moro bem no quarto ali. Vale a pena! Não vale o caminho que faz essa descida aí chegar aqui? Olha que maravilhoso! Essa aqui já é a terceira caída da cachoeira, pessoal. A primeira fica lá em cima. Eu comecei a filmar aqui debaixo hoje, mas depois eu mostro pra vocês. A água hoje, não sei qual o motivo, mas ela tá um pouquinho verde, um pouquinho suja. Não sei se choveu, se é pela chuva, ou se é da época do ano tem alguma alga, alguma coisa que tá na água. Não sei, mas ela tá um pouquinho diferente a coloração da água. E a parte que eu falei pra vocês que é lá em cima, onde começa a cachoeira, é lá em cima! Olha isso, que maravilhoso! E aqui forma uma... Uma banheira, digamos que assim. Olha a gente ali embaixo, ó! Então daí, aqui tem essa caída aqui. Aí daqui... Cai aqui... Tem uma outra piscina natural ali embaixo. Ó! Que da hora! Aí ela cai ali, ó! É muito alto aqui, ó! Ó! Ela vai lá embaixo. Tem outra piscina lá. Só que lá acho que é mais difícil, é mais rápido o caminho pra chegar. Mas é muito lindo! Muito lindo! Pelo vídeo, a gente não consegue passar a beleza desse aqui. De forma real, né? Como é de verdade. É... Pela profundidade, pela altura... Mas dá pra vocês verem, terem uma ideia. De como é lindo! Tá achando também que tá com pouca água. Geralmente tem mais água. Agora vocês são fotos? Nossa! Aí a irmã do Wesley não teve coragem de descer. A Valmara... Ela acabou ficando ali em cima, sentadinha só pra esse andar ali, ó! É porque ela tem problema no joelho, então ela não consegue forçar muito o joelho pra descer. Já daqui a pouco eu mostro um pouquinho mais a parte de cima lá pra vocês. Olha esse coqueiro aqui! Eu ia desligar a câmera, mas eu resolvi mostrar ele. Eu não tinha reparado ainda nele, mas olha que demais! Ele nasceu aqui no meio das pedras, praticamente. Olha isso! Que lindo! É a natureza, né, gente? É a natureza! Beleza! Então, saindo dessa cachoeira, resolvemos subir na parte de cima dela lá. Eu vou levar vocês aqui, caminhando aqui comigo, por onde é o caminho pra subir. Ou pra descer. É uma trilha. Aqui tem... Um cabo de aço. Tá vendo aqui, ó? Eu acho que não há necessidade, mas pra quem tem mais dificuldade, ajuda na hora de subir. Eu vou subir sem mesmo. É uma subidinha, nada fora do normal. Tanto é que vocês estão vendo que eu não estou tendo dificuldade nenhuma pra subir. É como se fosse uma escada mesmo. Aqui tem um corrimão. Ó, aí a gente tá vendo já a cachoeira ali embaixo. Ó a altura que a gente já subiu, esse pouquinho que subimos aqui. Ó a altura que a gente já tá. É bem lindo aqui. É mais um presente do oratório pra gente. Que tem esse aqui tão próximo, que daqui lá no refúgio, dá uns dois quilômetros mais ou menos. Vou até marcar hoje a hora que a gente estiver indo. Pra ver quanto que dá. Mas eu acho que é dois quilômetros. Então é bem pertinho, dá pra vir a pé até se quiser, né? E é um presente você ter um lugar desse. Que por enquanto não se paga nada pra entrar e é permitido entrar, né? Essa é a Valmara, a irmã do Wesley. E por enquanto não se paga nada pra entrar e o dono permite. Mas esse terreno está à venda. Tem a placa lá na porteira. E então depois que eles venderem, a gente não sabe quem vai comprar. E tá tendo sido uma propriedade particular. Eu acho que o dono, se ele não quiser, ou se ele quiser proibir a entrada de pessoas, dá pra ele proibir, né? Então... E essa aqui, eu não vou descer lá, ó. Porque dá um tempo pra chegar pra gente olhar lá dentro da cachoeira. E... Ou melhor, tô aqui e já vou. É, é que vai mostrar. Mostra então. E é uma caminhada tortinha. Ó. E é uma caminhada tortinha. Um presente dessa terra maravilhosa pra gente, né? Eu nunca entrei ali, mas acredito que dê pra entrar sim e não é fundo. Que ali forma uma piscininha natural, né? Que você consegue subir aqui. Ó. Então, a altura disso... E ainda que ela não está, na sua época, tem mais água. Porque faz uns dias que não chove muito, né? Forte. Então, ela costuma cair mais água que isso. Ser mais forte, né? A queda. E a água ser mais branquinha também. Daí ela cai, faz essa cruz aqui, ó. É onde eu estou de pé em cima dessa pedra. Daí ela desce. Fazendo todo esse trajeto. E ali embaixo tem mais um... Um... Um laguinho, né? Aí lá cai naquele lugar que a gente estava lá embaixo. É demais, né? Eu considero como se um presente Dessa nossa terra maravilhosa E que nós vivemos hoje. Então, daí aqui saindo... A gente está aqui esperando aqui de lá. Olha como está abrindo o tempo, ó. A gente saiu de Bragança e estava quase chovendo. Estava chovendo, na verdade. Não forte, mas estava chovendo. Agora, olha. Chegamos aqui. Olha o tempo tudo abrindo, né? Oi! Então, pessoal. Vou mostrar mais uma vez para quem não viu ainda, né? É... Olha... Saindo aqui da cachoeira. Aí tem esse quiosquinho. Que o dono... Acho que foi o dono, né? Que tem isso. Que dá para a gente vir tomar um lanche. Comer alguma coisa. Se quiser fazer um churrasco também pode. Porque tem a churrasqueira ali. E ali está escrito, ó. Pode usar, mas preserve. Então, aí tem todo o esquema para entrar aqui. Tem que entrar naquele sistema de... Onde o boi não entra, sabe? Passa aqui. E olha que bonitinho. Bem organizadinho. Está vendo? Limpinho. Maravilhoso. E daqui a gente tem essa vista. Então, dá para passar aqui e fazer um churrasquinho. E ficar curtindo esse visual. Nós vamos passar... Aqui embaixo, ó. Está vendo? Nós vamos descer de lado onde está parado o carro. E vamos passar aqui, ó. Ali tem a igrejinha. Onde eu já fiz um vídeo mostrando essa igrejinha por dentro. O que tem lá dentro dela. Vou pegar aquela estrada. E vamos embora em direção ao refúgio. A hora que chegar lá... Eu continuo o vídeo. Chegamos aqui no refúgio. Descemos as coisas. Mal descemos as coisas, né? Estão tomando aqui. Eles estão tomando uma cerveja. E... Aí, mas só... O que está vindo aqui, ó. Bem pretinho da gente. Não sei se vocês conseguem ter... Ó. Começando já a chuva. Ela vem vindo do lado de lá, ó. Da onde a gente veio também, ó. Está chegando bem próximo. Acho que é melhor a gente entrar dentro do carro. Que se essa chuva chegar aqui... Como vai chegar daqui uns dois minutos. Se a gente vier fora do carro, eu acho que vai molhar, gente. Daqui a pouco eu quero ir muito ver ali como estão. As nossas amigas cabaças, as buchas, o hibisco. E o restante que está aí. Está chegando, ó. Ó, como está bem próximo agora. É muito legal ver a chuva chegando assim, né? Já está caindo vários pingos aqui. Mas ainda não chegou com força total. Mas vai chegar já. Então, a fome bateu, né? A galera já comeu um lanchinho. Sim. E hoje ele tem pão com mortadela, pessoal. E também tem presunto e queijo hoje, né? E enquanto eles vão fazer um lanche aí... E eu vou subir lá na luz. Porque parece... A Grazi passou... A Grazi não. A Tainá passou aqui agora de pouco. E falou que parece que ela está fazendo live. E aí eu vou subir e falar um oi para ela. Enquanto eles tomam um lanche. E... Nossa, que gostoso que está aqui o arzinho aqui. E também... Avisá-la, né? Deixa eu mudar aqui o sistema aqui para não... Ligar o estabilizador. Senão o telefone fica... É... Daí eu vou subir lá para falar um oi para ela. E... Avisar que tem... Está a irmã do Wesley, o cunhado, a sobrinha, né? Avisar que eles estão aqui. E se eles podem subir e falar um oi para ela também. Porque... Eu nunca gostei de vir sem antes avisar. E também não vou trazer visita sem avisar, né? Eu acho isso muito chato. Não só para a luz, como para qualquer pessoa. Eu acho que quando a gente vai visitar alguém... Eu tenho isso, entendeu? Eu faço isso. Quando eu vou visitar alguém, quando eu vou na casa de alguém... Eu faço questão de ligar antes. De avisar. E... Se eu não consigo falar com a pessoa, daí eu nem vou. Porque eu acho muito desagradável se chegar na casa de alguém... A pessoa está ocupada... Fazendo alguma coisa... Ou às vezes nem está afim de receber visita. Olha que lindo que está aqui o jardim. Cheio de grama amendoim, olha. Está toda florida. Olha que linda. Então, voltando ao assunto... Olha... Será que é... Será que isso aqui é Lima? Eu acho que não é Lima ou não? Então... Ixi... Acho que tem visita, hein? É... Por isso que eu não gosto de chegar sem avisar. Mas com a luz eu não consegui falar com ela ontem. Oi, menino. Bem e você? Não? Não? Já sou da casa. Você é o Matheus. Sim. Eu estou filmando, tá? Já está acostumado aí pelo jeito. Prazer. Eu sou o Fernando. Tudo bem, Fê? Tudo ótimo. É... Eu sou o Fernando da Loca. Eu sou amigo da Luz. Ah, amigo da Luz? É... É, então. Eu vim pra eles falar um oi. Era você que estava ligando? Não. Pode ser o hóspede, então. É... Mas ele não chegou ainda. É... Eu vou subir e falar um oi pra ela, ó. Pode subir. Pode ser sem fôlego. É... Na verdade, eu tenho um terreno aqui embaixo, um refúgio maloca. É... É bem do lado da bananeira ali, sabe? Sim. E parece que não, mas quando a gente sobe esse morrinho, não é muito longe, nem é muito íngreme. Mais criança, gente. Criança, nossa. Eu saio pra correr aí, quando eu volto, não é? Vou de casa. Olha, eu vou dormir como tá lindo. Tá bonzinho. E olha as angolas. Quero ir as angolas, não é? Não é os hóspedes? Que lindo. Sou eu. Serve. Não. Aquele carro ali... Mas o senhor não é branco? Não é meu, não. Mas de quem que é aquele carro? Não sei. Gabriel. Gabriel. Oi. Vem de quem é aquele carro que tá lá. Chegamos, gente. Oi. Que legal. Vocês aqui. Eu já chego colocando o pé na live. Você tá filmando também? Tô filmando. Você tá na live. E vocês também, então. Não na live. Mais um vídeo. Deixa eu confirmar. Opa. Tudo bem, filho? Como tá, cara? Que bom que te vê. Antes do final do ano. O hóspede o Gabriel não viu. Não, o Matheus vinha ver o hóspede. Matheus. Prazer. Prazer, Gabriel. Oi. Vem e você? Você vem? Prazer. Oi. Que delícia. Eu falei assim, será que aqui vai estar lá? Eu falei assim, eu não sei se ela ainda vai estar lá. Ah, não tá igual a você aí. Então, por isso mesmo, a gente não conseguiu ouvir a semana passada. É fixe seu, né, Ricardo? Eu vou falar um oi pro pessoal aqui, gente. O Pedro chega, causando também babado, confusão e gritaria. Pois é. E é aqui na Luz. Confusão e comeria. Comida e ação. E agora no Refúgio Maloca. Pois é, no Refúgio Maloca daqui a pouco. Eu vou descer com vocês. Vamos lá. Dá pra ver como tá? Inclusive, hoje veio aí a irmã do Wesley, o cunhado dele e a sobrinha. Ah, legal. É, eles iriam conhecer, que não conheciam ainda. Exatamente. Eles estão lá embaixo. Eu falei, eu vou subir e falar um oi, ver como é que tá lá, quem tá lá, né? O Wesley tá. Tá. O Wesley também já estão. Já a gente chegou um pouquinho antes da chuva. Ah, legal. E aí a gente vai descer lá agora, pra falar se pode subir ou se não pode subir. A gente não vem sem avisar. Eu já falei, veio aqui no vídeo. A gente não vem aqui antes de avisar. E por isso que a gente veio antes. Eu nem compreentei a luz aí da direita. Olha, se ligar de novo, eu vou ter que parar a live um pouquinho. Ligou de novo? Não. Não, eram 019. São da onde? Porque daí... Não sei. Onde que eu pus meu óculos agora, gente? Dá pra você dar um beijo em mim, pelo menos antes? Ai, é babado, é confusão mesmo. O tempo todo, gente. Põe confusão e põe o óculos na luz. É assim, ó. O seu óculos tá aqui. Esse é o outro. Esse é o véio. Mas eu não enxergo nada. Ai, gente. Aqui é assim, ó. O tempo todo. Pois é. Se ligar de novo, gente. Eu vou desligar. Parar um pouquinho lá. Seguir sim, que é muito legal, que agita, que dá energia, né? É assim que o vosso esteja perdido. É. E eu agora vou desligar aqui, pessoal. Pra gente conversar um pouquinho. E... Farofada, né Tatiana? Vê o que vamos fazer. Farofada, né? Né? É, Nani. É... Vou esperar um pouquinho. Acabei de ir lá falar um oi pra luz, como vocês viram aí. Agora eu vou descer aqui. Ver o que a gente vai fazer. Se a gente vai conseguir fazer alguma coisa ou não. E... Depois a gente vai levar... A Amanda Wesley, o cunhado e a sobrinha pra conhecer a luz. Que eu já fui avisar a luz lá antes. E agora eu vou mostrar pra vocês como é que estão as coisas aqui, né? Que faz duas semanas que eu não vejo. Eu já tava morrendo de saudade. E... Vamos ver o que tá crescendo, o que não tá. E a primeira coisa que eu tô com vontade... É isso que eu já vi, na verdade. Mas eu vou mostrar agora pra vocês. É os limões. Os limãozinhos. Como estão. Deixa eu virar aqui a câmera. Pera aí. Olha. Olha o tamanho que tá. Olha isso. Tem muito limão. Mas ainda não estão no ponto. Mas acho que aqui uns... Alguns... Umas semanas. Eu acho. Umas três semanas. Acho que já vai estar no ponto. Lindo, né? As bananeiras. Como estão aqui, ó. Crescendo. Como estão grandes. Olha aquelas. Olha aquelas. Olha aquelas. Como estão lindas. Gigantes, já. Já tá bem no limite da... Da estradinha aqui também, né? Eles já lancharam pelo jeito. Tá todo mundo lanchado. Eu posso passar o dinheiro pra eles. Tá gostoso, hein? Tá bom, né? Tá. Um limãozinho deu um pouco. Ó a janta. Ó o almoço, ó. Se eu pegar o... Vamos subir lá? Eu vou subir que eu quero ver como estão direito. Eu vi de longe. Não dei muita atenção. Porque eu tava mostrando o terreno pra eles. Deixa eu ver como é que tá essa cabaça daqui de baixo. Uai. Cadê a cabaça daqui? Será que ela morreu? Uai. Porque parece que ela tava aqui. Agora tem um pé de uma... Alguma coisa que eu não sei o que que é aí no lugar dela. Uai, que estranho. Era ali mesmo. Nasceu alguma outra coisa no lugar ali. Não sei o que aquilo não. Mas não tem nada a ver com cabaça. Mas eu pedi cabaça mesmo já era. Vamos ver daqui como é que tá. Eu vi de longe que elas já estão bonitas. Olha que essas daqui como tão lindas, ó. Olha isso. Acabou chovendo um pouquinho agora, mas não foi o suficiente. Mas eu trouxe um garrafão de... De água pra molhar todas as plantas aqui. E ó. Tão lindas, né? E a bucha. E a bucha. Vamos ver a bucha. Já mostra já como estão os pontaletes. Já secaram os cimentos. O cimento. Ó a bucha. Eu vou... Eu trouxe... Eu trouxe ali um barbante. Eu acho que eu vou... Amarrar um barbante desse. Aqui até aqui. Que daí eu acho que dá pra ela andar no barbante. O outro vai ficar até mais o outro lá. Vamos ver aqui. Aqui as outras buchas. Essas daqui não cresceram muito. Não sei porquê. Tem mais essa aqui também. Vamos ver essa aqui como que tá. Nossa. Essa aqui tá grande já também ó. Tá andando aqui no meio do mato. Também vou esticar um barbante. Talvez daqui. Não sei pra lá. Não sei. Vou ver ainda. Depois eu mostro pra vocês. Olha essa flor que tem aqui. Flor não. Essa... Um arbusto. O que será que é isso? Alguém sabe o nome desse... Não sei se chega a ser um fruto. Mas tá abrindo. Muito bonito. Mas eu não sei o que é. Então os pontaletes estão aqui. Cimento já... Foi... Já tá bem... Já secou, né? Lógico. Faz duas semanas já, né? Que a gente recolocou. Tá tudo seco. Tá tudo firme. E... A gente ia hoje tirar o nível. Pra poder serrar. Mas... É... Como a gente tá com... As visitas. É... Acho que a gente vai acabar deixando pra fazer isso. Na próxima semana. Mesmo porque... Pra gente tirar o nível aqui. Tem um pequeno detalhe somente. Que é... O... A escada. Então... A gente vai ter que vir com a Kombi. Pra poder trazer a escada. O outro tá aqui. Vamos lá ver o hibisco. O hibisco. Como está o hibisco. O hibisco eu não consegui ver ainda. Desde lá que cheguei. Vamos lá ver. Deixa eu só ver se tá no estabilizador ligado. Não tava ligado. E... Aí... Quando não tá ligado. Eu ando aqui com vocês. Aí eu treme muito. Eu sei que daí fica meio ruim. De assistir. Mas vamos ver o hibisco como o hibisco. Olha. Ixi. Não. Ah... Eu vou ter que realmente usar um dos métodos. Que ensinaram de pôr espuma no pé. Enrolar com... Com plástico. Porque ó. Parece que nasceu várias folhinhas. Como eu não vim a semana passada. Então eu não sei como é que estava. Mas pelo jeito nasceu várias folhinhas ó. Tá bem forte. Nasceu vários brotinhos. Porém... A formiga tá vindo e tá pegando de novo. Então eu vou ter que realmente analisar o que que eu vou fazer nesse pé. Pra não vir a formiga. A vizinha aqui ensinou a gente. Que a gente colocar uma espuma ali no pé. Envolver... Fita... Adesiva. É... A formiga não sobe. Porque ela... Ela tem que ir ali como uma barreira. E ela não sobe. Ela porque ela faz na casa dela e... Dá certo. Então acho que eu já vou lembrar de trazer semana que vem. Quando a gente vier e fazer isso ali. Em compensação. Olha essa aqui. Bom... Tem dois motivos. Um pra comemorar. E o outro pra não. Porque a formiga veio também. Picou. Isso aqui ó. Tá vendo? Ela não tinha pego aqui. Mas picou só algumas folhas. Outras não. Ou quase todas na verdade. Ou isso aqui é lagarto. Não é formiga. Não sei. Mas em compensação. Olha que lindo. Ela tá com um broto de flor. Pra abrir aqui. Maravilhoso. E aqui tá bem... Como se diz? É... Tá bonito ó. Várias folhinhas tá vindo ali. Então vou precisar trazer também nesse aqui. E colocar. Alguma coisa pra formiga não pegar. Vamos ver os outros. Como é que estão lá. Vamos passar aqui por meio do nosso caminho das pedras. Olha que bonito que fica. Ó. Olha que lindo que fica a imagem aqui gente. Olha o caminho das pedras aqui. Coqueira no fundo. Muito bonito né. Deixa eu ver se eu consigo tirar uma foto assim. Pronto. É... Vamos subir aqui. Tem que tomar cuidado sempre. Não podemos esquecer que a gente está no meio... Da casa de um monte de bichos. Né. Iriãs deles. Aranha. Cobre. Escorpião. Então a gente tem sempre que tomar cuidado. E olhar sempre. O correto era vindo de bota. É... Mas... Eu ainda não tenho uma bota. Mas eu preciso comprar uma. E olhar bem onde anda. Onde pisa. Olhar ao redor. Essas técnicas. Essas dicas na verdade. É... Serve pra qualquer lugar que a gente for andar que seja mato né. Olha como tá lindo essas daqui. Ó. Estão lindas. Eu vou molhar bem elas hoje. Antes de ir embora. Olha como tá de mato. Ó. E eu tô de... É ótimo isso pra andar no mato né. Só que não. É... Eu tenho que tomar cuidado aqui também. Que aqui tem um... Um... Um enxame. Não é enxame. Que chama? Acho que é enxame. De... Vespa. É... Tá bem por aqui ó. Eu passo aqui de boa. Não mexo com elas. Tá tudo bem. Mas eu sei que é por aqui. E a hora que a gente chegou... Acabei de ver uma ali agora. E a hora que a gente chegou. Elas estavam todas... Ó. Tô vendo... É ali ó. Tô vendo algumas voando. Elas são aquelas bem pequenininhas. Ó. Porque a outra... A outra muda de flor tá ali ó. Tá linda. Olha como tá linda. Mas não vou chegar perto. Porque as abelhas estão pra fora. E pode ser que elas pensem que eu sou uma ameaça. E... Querem me atacar. E elas atacam. Então é isso. Olha como está aqui a manilha também. Ó. Tá tudo limpinho. Olha que bonitinho ó. Não tem terra parada. Nada. Nossa. Agora tá um ventinho tão bom aqui. Olha que delícia que tá. Tá muito bom o ventinho aqui ó. Oi. 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 A formiga pegou o hibisco de novo. Ah mas já cresceu o folho de novo. Cresceu e tá com botão. Ele já tá gravando? Sim. Vamos subir lá pra gente Falar um oi pra luz Acho que ele vai querer pegar o chinelo Quem? Ele vai subir aqui Deixa eu parar aqui Olha um limão aqui Ih, tem vários Você viu quanto limão tem? Tá cheio, só que ainda não está No ponto Mas acho que mais umas Duas, três semanas, duas, três semanas Talvez esteja Olha, tem milho ali Você viu quanto milho? Legal, dá pra vir, dá pra fazer umas pamonhas É, mas acho que eu Não sei qual finalidade eu dou no pranto Sim Acho que não deve ser, né, que é bastante É muita coisa Pode ser que ele venda, eu acho Bom, vamos subindo Você vai pegar o chinelo no carro, Wesley? Não Não? Se demorar muito, ele fecha Olha aqui, só que é uma mandioca É, aqui é Olha o tamanho do pé de mandioca Olha aqui, olha ela aqui, olha Aqui, olha É a raiz Não, é a mandioca É a raiz É Que vai sair pra fora da terra Isso Tá gigante mesmo Nossa Olha mais ali, olha Olha quanto coquinho tem ali naquele coqueiro Ai, coquinho, tão gostoso A Sakura gosta É docinho, né? Olha pra você ver Mas de vez em quando ela pega umas mangas também A gente chegou Logo já fechou o tempo Choveu Choveu, parou Daqui a pouco Abriu o tempo Agora, olha que lindo que tá Né? Maravilhoso Pauzão de rachato Então muda É muito inconstante Muda de uma hora pra outra Muda tudo Mas mesmo assim Eu acho que não vai ser aconselhado a gente ir por aqui Pra ir embora Porque se choveu bastante lá pro lado da cachoeira Vai tá lá com aquele esbarro Mas elas pegam aqui e descer E... Porque senão a gente vai correr o risco de ficar atolado lá de novo Igual a semana pra retrasada Olha esse tronco que tem aqui Eu vou mostrar pro pessoal que tá vendo o vídeo Quer ver? Aqui, bom, sem contar que tem uma pedra aqui já muito bonita, né? Olha que lindo esse tronco aqui É, bom, é que eu gosto Eu acho lindo o tronco de árvore seca assim, ó Olha que maravilhoso E essa pedra do lado aqui, ó Olha que pedra da hora, pra vocês verem os pôr do sol daqui, ó Né? Olha que linda Meditação É Tem acho que uns cinco Vamos beber pra cá Eu achei que esse pé aqui, de fruta, de... era limão, mas não é limão, eu acho que deve ser Olha só que é limão Olha só que é limão Eu não tô conseguindo edificar A moça fez gelo dessa flor aqui, ó Olha que linda Olha que linda É um programa gigante Aqui é a casa que ela aluga Provavelmente tem É, tem gente... Vai chegar hóspede Ah é, vai chegar Não chegou ainda A gente quer plantar essa grama aqui, ó Da hora, né? É linda essa florzinha amarela, né? Ela pega tudo Olha que ela vira Olha isso É, ela domina Ela... Bom, chegamos aqui Ela queria matar a mala Vamos parar de gravar, então Já é final de tarde Vamos indo embora, descendo lá no refúgio Pegar o carro Ela vai pegar a moto, porque ele veio de moto Aê Quem que escorregou aí? Olha Pena que eu não tava filmando Estou filmando, mas não deu pra pegar Daí ela pegou e arrumou a mesa Eu vou estar aqui meio de longe, ó Olha, tá um final de tarde maravilhoso Eu vou... Virar aqui pra vocês verem O sol tá quase se pondo Tem algumas poucas nuvens Vou virar aqui Olha só, tá quase se pondo lá Tá muito gostoso Tá agradável Tá esse ventinho Olha como tá Olha isso Vou virar pra cá de novo a câmera Tá vendo a gente Contato direto com a natureza, né? Totalmente É muito legal aí, né, meu irmão? É bem no meio da natureza Eu vou curtir vinho mais vezes É, bem no meio da natureza, né? Aham E eu vou no meio do marco Todo mundo vai na festa Tá legal É lógico que aí tá mais macio, né? Dói? Dói? Isso daí dói É descalço a vantagem é que você não escorrega, né? É, mas nessas pedras aqui de pedra aí tá bom? Mas dói o pé E dava uma bela de uma soca ali Ué, bela de uma soca Você viu as saídas ali? Ah, as londiocas, né? Você viu as saídas aqui? Você vê? Olha 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 Eu já molhei as plantas hoje Logo depois da chuva Ainda fui lá e molhei mais um tanto elas Porque choveu pouco na verdade É Não foi muita coisa O suficiente Aí peguei e encharquei mais elas lá Pra não ter problema Porque agora a gente vai conseguir só vir Semana que vem de novo E hoje foi esse o dia Nós não fizemos nada praticamente aqui no refúgio Em relação ao rancho Mas a gente já viu que tá lá Tá bem fixo os pontaletes lá no chão E a semana que vem A gente vem Pra poder tirar o nível E tentar Serrar eles lá em cima Hoje foi mais pra gente passear mesmo E trazer a irmã do Wesley O cunhado e a sobrinha Pra conhecer aqui E esse foi o nosso dia Passamos um dia muito agradável E aí Valmara, você gostou do dia hoje? Maravilhoso E você, irmão? Maravilhoso Top, top, top E aí, Natália? Gostei Gostei E foi isso o dia hoje, gente Até a criança gostou Não é? E semana que vem tem mais Um beijo pra todos vocês